No vídeo de hoje eu vou te dar três dicas para você fazer tanto a cadeira abdutora quanto a cadeira adutora logo aqui do lado. Vamos lá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Diogo Icky e aqui na FitNerds a gente quer passar conteúdo sobre treinamento e saúde de um jeito bem didático e prático. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho. Vamos lá, primeira dica! O primeiro ponto é em relação a sua postura e a respiração que você vai ter aqui no exercício. Então a gente sempre vai tentar fazer os exercícios, os movimentos de um jeito mais funcional. Isso eu não estou falando de você ficar em cima de uma plataforma com estabilidade, não. O funcional é uma atividade, o exercício que você vai fazer que vai se transferir no seu dia a dia, que vai melhorar a sua função no seu dia a dia, tá bom? Então como que a gente vai pensar nesse exercício? A gente vai procurar manter sempre a coluna bem estabilizada, neutra, evita ficar muito arredondado ou compensando muito aqui ao fazer o exercício, tá? Você vai manter a sua postura neutra e ela pode ser ou aqui na vertical mesmo, no encosto, ou eu também vou mostrar uma outra versão e do porquê que você pode fazer com ela mais inclinada em uma outra dica, tá bom? Então, ó, preparei aqui, inspira, prende o ar, solta e aí sempre vou manter a coluna estabilizada, tanto se eu ficar com as costas aqui no apoio, quanto se eu ficar com o tronco um pouquinho mais inclinado aqui à frente. E por que essas duas opções? Isso eu vou falar na próxima dica. Esse aqui é um exercício que a princípio, né, quando eu vi a primeira vez as pessoas fazendo mais inclinado, a gente pode até criticar um pouco, né, quem for da área, só que aí depois pensando e analisando bem, eu passei a gostar bastante de fazer esse exercício com o tronco um pouquinho mais inclinado pra frente, porque eu pensei na transferência que isso vai ter em exercícios como, por exemplo, o agachamento, né, quando a gente vai agachar, a gente sempre vai evitar deixar o joelho vir pro meio, né, ter aquele valgo dinâmico, se você ainda não viu os vídeos sobre agachamento, a gente vai deixar o card aqui em cima, tá bom? Falando sobre esse posicionamento do joelho. Mas voltando aqui pro exercício, por que que é legal? Normalmente quando a gente vai agachar e tem a maior instabilidade, é quando o quadril tá mais flexionado, quando a gente tá mais inclinado aqui pra frente, que aí o joelho vai tender a vir um pouquinho mais pra dentro. Então a gente fazendo, por exemplo, a cadeira abdutora, né, que vai fortalecer os rotadores externos, que eu vou abrir a perna aqui pra fora, eu vou ter uma estabilidade maior num ângulo que eu vou necessitar ter mais estabilização ao fazer um agachamento, por exemplo. Então você variar a angulação do exercício pode ser benéfico se você quiser ter essa transferência pra outros movimentos. Agora só vou mencionar rapidinho, né, a doutora, que eu não tô executando aqui mais pela logística da academia, mas eu também acho muito importante você fortalecer a musculatura do seu quadril em todos os sentidos, né? Então se aqui eu já tô fortalecendo aqui, indo pra fora, é interessante também a gente fortalecer a musculatura que vai ajudar a aduzir as pernas, né? Trazer um joelho mais próximo do outro aqui, né? Fechar esse quadril pra ter a nossa articulação mais estável possível. Senão é como se a gente estivesse fortalecendo muito pra um lado, só que o freio, né, que seria essa musculatura que vai ser treinada aduzindo, né, jogando a perna pra dentro, não vai conseguir controlar muito bem. Então pra procurar ter esse equilíbrio, também acho interessante fazer as duas máquinas de vez em quando. Ah, antes de falar da terceira dica, se você tá curtindo esse vídeo, se lembra de clicar em gostei aqui embaixo, assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal pra se compartilhar com outras pessoas, ele vai acabar recomendando, assim você ajuda a espalhar esse conhecimento. Vamos lá, terceira dica. A terceira dica vai ser em relação à cadência de execução, que é a velocidade com que você vai se movimentar ao fazer o exercício. Eu particularmente gosto bastante de variar, então tem alguns períodos que eu gosto de fazer uma execução um pouco mais lenta pra forçar a minha musculatura a trabalhar em todos os ângulos de movimento. Se a pessoa ainda não tem muito controle sobre essa musculatura aqui, que em grande parte das pessoas é meio desligada, eu recomendo que você faça um pouquinho mais devagar. Pra você que quer desenvolver mais essa estabilidade, principalmente se você corre ou pratica alguma modalidade esportiva, pode ser interessante também você fazer esse exercício com uma cadência um pouco mais acelerada, mas lembrando da primeira dica de manter a estabilidade do seu tronco. Imagina que quando você vai correr, por exemplo, e você for pisar no chão ou saltar, você vai ter muito pouco tempo pro seu corpo estabilizar a sua articulação. Então se você fizer isso rápido e forçar ele a ter uma ativação de estabilização mais rápida, isso vai ajudar você a prevenir, por exemplo, lesões e performar melhor também na sua atividade. Bom, as dicas que eu falei aqui usando a cadeira abdutora como exemplo, em geral vão se aplicar bem aqui pra cadeira adutora, aqui pra dentro. A diferença é que ela também não vai auxiliar em evitar o valgo dinâmico, que é quando os joelhos vão pra dentro, mas também vai ter um papel muito importante nessa estabilização do quadril. Tá? Então eu acho importante variar dessas duas formas, né? Tanto na cadeira abdutora, quanto na adutora aqui também. Bom, então isso aqui foi o vídeo de hoje, espero que a partir de agora você consiga fazer essas cadeiras de jeitos diferentes, né? Até pra deixar um pouquinho mais legal, que no geral algumas pessoas acham meio chato esse exercício aqui, e aí entender também por que que eles são importantes. E entender também por que que eles são importantes. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e também escreve qual outro exercício você gostaria de ver. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau, tchau, tchau!